Olá, vocês já pensaram e quiseram muito ajudar alguém e se lamentaram ou se lamentam ainda dizendo, como posso, meu Deus, ajudar alguém se o que eu tenho mal dá para mim? Sou Rosane Guimarães, colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa e no podcast Perfume de Rosa de hoje, Jesus responderá esta sua pergunta. O óbulo da viúva está nos Evangelhos de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44 e em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Mas antes de iniciarmos nossa leitura, é muito importante entendermos algumas coisas. Óbulo era uma pequena moeda grega de valor insignificante. Mas os dois evangelistas, na verdade, usam o termo Léptos, que era uma pequena moeda judaica, também de valor bem pequeno. E gasofilácio eram caixas de ofertas no templo de Jerusalém. Vamos então à leitura? Sentado de fronte do gasofilácio, Jesus contemplava como o povo colocava as moedas de cobre no gasofilácio e muitos ricos colocavam muito. Veio uma viúva pobre e colocou dois Léptos, que vale um quadrante. Convocando seus discípulos, disse-lhes, Na verdade, vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio, pois todos colocaram do que lhe sobra. Ela, porém, do que lhe falta, colocou tudo o quanto tinha, todo o sustento dela. Meus amigos, a ajuda material é muito importante, principalmente para quem a recebe e Jesus não a condena. Entretanto, Jesus chama a nossa atenção para refletirmos. O que lhe move a fazer uma doação material? A verdadeira vontade de ajudar e a compaixão para com o próximo e porque você tem uma boa condição financeira? Ou porque está sobrando e não vai lhe fazer falta? Jesus, meus amigos, faz questão de destacar e de valorizar aquela viúva pobre que deu tudo o que tinha e não as sobras. Ela demonstrou seu amor, suas boas e reais intenções para com o próximo, enquanto muitos ali doavam suas moedas, pratarias, já como uma rotina. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão número 646 Há diferentes graus no mérito do bem? E os Espíritos respondem O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá, senão, seu supérfluo. Amigos, esta é a lição que Jesus nos traz. Quando fazemos alguma coisa por alguém, isso deve tocar o nosso coração. Independente de termos recursos materiais ou não, sempre teremos oportunidades de ajudar ao próximo de alguma maneira. Lembrem-se que aquelas duas moedas doadas pelaquela viúva pobre simbolizam, na verdade, o amor e a caridade. Ou o amor e a boa vontade. Podemos doar um pouco do nosso tempo, visitar um asilo, um albergue, um orfanato, mas agora estamos numa pandemia. Então, o que podemos fazer? Pensem comigo. Como a maioria de nós reage diante de um pedinte na rua? Pensem. Às vezes, doamos uma moeda e vamos embora. Mas se não temos ou não podemos doar, a gente nem olha para eles. Que tal doarmos um pouco do nosso tempo ali? Darmos uma palavra de esperança? Será que vocês não têm um amigo ou um conhecido que nessa pandemia está sofrendo, se sentindo só, talvez até em depressão? Ou alguém que está de luto recente? Que tal dar um telefonema, conversar, ouvir? Ou um vizinho que seja do grupo de risco e vocês podem, de repente, oferecer para ir ao mercado, à padaria, ou ajudar alguém com dificuldades a descer de um ônibus ou a sair de um carro. Acolher. Ouvir. Estar disponível. Dar apoio moral. Gente, uma prece para alguém que sofre é doação, é caridade, quando feita do fundo do coração. Aí vocês podem pensar, poxa, mas só isso? Eu queria poder fazer mais, doar mais. Mas podem ter a certeza que este pouco que vocês acham que fizeram para aquela pessoa foi muito. Quero fechar nosso podcast de hoje com uma pequena mensagem do Espírito João de Deus do livro Cura, do livro Cura, psicografia de Chico Xavier por Espíritos Diversos. O auxílio ao próximo ensina o amor que nutre e agasalha. Ainda que seja em migalha, o pão é carinho e luz. Muito embora pequenina, sem que alguém possa entrevê-la, a dádiva é como estrela na doce mão de Jesus. Um abraço carinhoso a todos, muita paz, e até o próximo podcast Perfume de Rosa. Perfume de Rosa. Legenda Adriana Zanotto